Jesus não cobra milagre Ele sempre falava, a tua fé te salvou Está fazendo o comércio da palavra de Deus Onde está a tua fé? Onde está o teu amor? Pela palavra de Deus Jesus não cobra milagre Ele sempre falou, a tua fé te salvou Agora estão comerciando a palavra, a palavra de Deus Onde está a tua fé? Onde está o teu amor? Pela palavra de Deus Senhor! ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri